Banda, companhia do Melody Amor, porque brigamos tanto se não tem motivos pra brigar Saiba que eu te amo tanto, teu ciúme vai nos separar Amor, porque brigamos tanto se não tem motivos pra brigar Saiba que eu te amo tanto, teu ciúme vai nos separar Se tenho ciúmes, você dá motivo sair com seus amigos, não quer me levar Viver na internet, no MSN, quando te pergunto, não quer me falar Dessas mensagens que não param de chegar, no seu oculte, no seu celular Diz que suas fãs tá querendo me enganar, invente outra desculpa, meu bem pra me dar Dessas mensagens que não param de chegar, no seu oculte, no seu celular Diz que suas fãs tá querendo me enganar, invente outra desculpa, meu bem pra me dar Amor, por que brigamos tanto se não tem motivos pra brigar? Saiba que eu te amo tanto, teu ciúme vai nos separar Amor, por que brigamos tanto se não tem motivos pra brigar? Saiba que eu te amo tanto, teu ciúme vai nos separar Se tenho ciúmes, você dá motivo, sai com seus amigos, não quer me levar Vive na internet, no MSN, quando te pergunto, não quer me falar Dessas mensagens que não param de chegar, no seu oculte, no seu celular Diz que suas fãs tá querendo me enganar, invente outra desculpa, meu bem, pra me dar Dessas mensagens que não param de chegar, no seu oculte, no seu celular Diz que suas fãs tá querendo me enganar, invente outra desculpa, meu bem, pra me dar Diz que suas fãs tá querendo me enganar, invente outra desculpa, meu bem, pra me dar Diz que suas fãs tá querendo me enganar, invente outra desculpa, meu bem, pra me dar